O presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro João Otávio de Noronha, entregou ao presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, o projeto de criação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, com sede em Minas Gerais. Sem previsão de aumento de gastos, o projeto propõe o desmembramento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, atualmente responsável por 14 estados e 80% do território brasileiro, para a criação do TRF-6. O novo tribunal será composto por 18 desembargadores federais, cujos cargos serão criados a partir da conversão de postos de juiz federal substituto vagos. Além disso, o projeto prevê o aumento do número de desembargadores nos cinco tribunais regionais federais existentes, também por meio da conversão de cargos vagos e, igualmente, sem a elevação de despesas orçamentárias. Ao entregar o projeto, o ministro João Otávio de Noronha afirmou que, em um momento de estabilidade democrática no país, é preciso que os três poderes estejam em pleno funcionamento. No caso do Judiciário, o ministro destacou que a atuação eficiente depende da adoção de medidas para combater a morosidade nos julgamentos. Atualmente, o TRF-1 tem uma carga de trabalho que é cerca de 260% superior à média dos outros tribunais regionais. Sous-titrage Société Radio-Canada